Eu entrei na política para defender ideias, não para julgar pessoas ou suas condutas. Mas a Constituição Federal, a que jurei respeitar, me dá essa responsabilidade quando surge uma denúncia contra um Presidente da República. Não estou aqui com prazer ou satisfação, mas estou aqui cumprindo a minha responsabilidade. Não estamos sequer discutindo se a Presidente da República é honesta, mas sim se houve o crime de responsabilidade ou não. No Estado Democrático de Direito, quem ganha a eleição toma posse e assume o governo. Mas esse governante não tem o direito de fazer o que quiser. O nome do regime onde um governante pode fazer o que quiser é ditadura. Na democracia e no Estado Democrático de Direito, o governante tem obrigação de cumprir a legislação vigente do País. Se um Presidente da República puder descumprir a lei maior do País, que é a Constituição Federal, como exigir que um cidadão comum tenha que cumprir as demais leis do País? O artigo 85, inciso VI da Constituição, tipifica como crime de responsabilidade o descumprimento da lei orçamentária anual. O governo editou decretos de crédito suplementar sem conformidade com a meta fiscal vigente no momento da edição dos decretos. Meta essa constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. E tanto assim o fez que precisou alterar a meta no fim do ano por não ter alcançado ela durante o exercício fiscal. Não é sério um País que tenha uma meta fiscal, uma lei para ser cumprida, e não sendo cumprida no fim do ano, simplesmente resolve mudar a lei para tentar legalizar o ato ilegal anterior. Isso não é sério. Isso não é coisa de País sério. O artigo 167 da Constituição Federal fala em prévia autorização legislativa. O artigo 167, inciso V da Constituição Federal, é claro. E ele diz, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Prévia significa antes. Precisa ter autorização legislativa antes do fato, não depois do fato. Precisa ter autorização legislativa antes do fato. O orçamento público data de 1215 na Inglaterra. O rei gastava demais e alguém tinha que dar um freio nos gastos do rei. A partir da Magna Carta inglesa, o rei, para fazer qualquer gasto, passou a ter que pedir autorização ao Parlamento. Tinha que ter autorização prévia do Grande Conselho, que é o poder originário do Parlamento inglês. No Brasil, 800 anos depois, a Presidência da República simplesmente edita decretos de crédito suplementar sem autorização legislativa, o que fere a lei orçamentária e o que está tipificado na Constituição Federal no seu artigo 85, inciso VI, como crime de responsabilidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu como meta fiscal para o ano de 2015 um superávit de R$ 55,3 bilhões. Ao fim do ano, com o PLN 5, que alterava a meta fiscal e que eu votei contra, se passou de uma meta de superávit de R$ 55,3 bilhões para um déficit de R$ 119,9 bilhões. Uma diferença de R$ 175 bilhões do dinheiro do contribuinte brasileiro. E é esse contribuinte que o meu mandato aqui no Senado representa. É ele que eu represento aqui no Senado Federal. Esse é um dinheiro de todos nós. E como se não bastasse isso, o governo desrespeitou o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Considero também uma grave transgressão o governo se beneficiar do fato de ser controlador dos bancos públicos oficiais para se autofinanciar, fazendo com que os correntistas dos bancos públicos, na verdade, bancassem o Plano Safra com seus recursos sem estarem sabendo. Quando, na normalidade, essa despesa teria que ser paga e coberta imediatamente pelos recursos do Tesouro Nacional. Isso gerou uma maquiagem fiscal irresponsável e inadmissível. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei importante do País e precisa ser cumprida. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando se gasta mais do que se arrecada, quem paga essa conta em um ponto futuro é o contribuinte brasileiro, com aumento de impostos. Sr. Presidente, e isso só falando do que está nos autos do processo, sem discutir o que não está no processo. Eu queria estar aqui debatendo o futuro do País, discutindo uma reforma do Estado. O Estado brasileiro, hoje, está dominado pelas máquinas dos partidos políticos. Parece que ele não existe para servir o contribuinte e devolver serviços públicos de qualidade a este. Parece que ele existe para a construção e perpetuação de máquinas políticas. Parece que a razão de existir do Estado é essa. O Brasil precisa discutir uma reforma do Estado, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Precisamos discutir uma ampla e profunda reforma política. Protocolei aqui nove PECs no início do meu mandato para isso, que mudaria o nosso sistema político. Precisamos discutir aqui uma reforma tributária, que simplifique esse modelo e que reduza a abusiva carga tributária desse País, a maior dos BRICs, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não posso acreditar que esses países todos consigam dar conta de suas responsabilidades, com uma carga tributária menor que a brasileira, e o Brasil não consiga. E alguns aqui ainda pensem e querem aumento de impostos. Gostaria de estar discutindo essas reformas. Coitado do contribuinte brasileiro. Gostaria de estar discutindo isso aqui, essas reformas. Mas estou cumprindo aqui a minha responsabilidade. Houve muito falar aqui em golpe. Golpe é governar desrespeitando a Constituição Federal, a lei maior do País. É maquiar as contas públicas. É ganhar eleições falseando a realidade para a população. Golpe é prometer o céu numa campanha eleitoral e depois entregar um País com 11 milhões e 600 mil desempregados. E uma inflação de dois dígitos de mais de 10% ao ano. Isso sim é golpe. Golpe contra a sociedade brasileira. Diante disso, senhor presidente, com os argumentos que expus aqui, em face do descumprimento formal da lei de responsabilidade fiscal, da lei orçamentária anual e da Constituição Federal, meu voto é favorável ao impedimento, é favorável ao impeachment. Obrigado.